Pocoyo, Pato e Eli estão construindo uma torre. Cada vez um coloca uma peça no lugar. Olá, pessoal! Oiê! Ah, parece que a torre vai cair! Eu sinto muito. Muito bem, Pocoyo! Agora é a vez do Pato. Pocoyo fez uma vez e o Pato fez outra. Então, de quem é a vez agora? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo de quem é a vez agora? Eli! É a vez da Eli! Minha nossa! Isso foi um baita de um espirro, não foi? Está certo! Vamos tentar construir a torre de novo. Muito bem, Pato! Agora é a vez da Eli! Eu acho que ela vai explodir! Caramba! Ah, sim! Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá! Agora, Pato! Vamos lá! Tchau, tchau. Onde será que está o pato? Você consegue vê-lo, Pocoyo? Pato! Você achou o pato? Maravilha! Lá vamos nós de novo, não é? Vamos, pato. Tchau, tchau.